A Jornada pela Vida do Gresge apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Olá, prezados amigos, prezadas amigas, irmãos e irmãs do nosso grupo Estudo Espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles. E nós estamos estudando sobre arquétipos. Vocês se lembram que no nosso estudo anterior nós falamos bastante, damos uma ideia do que sejam arquétipos. Hoje vamos continuar nesse tema. Então, a Joana vai dizer o seguinte. Nesse infinito oceano de informações adormecidas, onde a consciência surge em expressão reduzida, vitimada pelas sucessivas ondas proporcionadas pelos ventos dos arquivos repletos de dados, emergem as imagens arquetípicas das personificações mitológicas que constituem as matrizes desencadeadoras do comportamento humano. O interessante é saber o seguinte. Que nada fica perdido. Que tudo o que nós vivemos, tudo o que nós vivenciamos, está arquivado em nós. E criam, geram forças. Muitas vezes essas forças são forças construtivas, forças para a expansão do self, a expansão da mona, da divina que somos, da essência de Deus que somos, ou que geram conflitos, geram sombras que nós teremos que resolver. Então, dentro desse processo, a consciência está vivendo esse tipo de acúmulo de informações. Então, vem as informações do meu inconsciente, da profundidade da psique, e vem as informações que eu decodifico todo o tempo, toda hora, daquilo que eu vejo, daquilo que eu participo, daquilo que eu analiso, daquilo que eu entendo como eu gosto ou eu não gosto, eu aceito ou eu não aceito. Então, a consciência vive desse turbilhão de informações, onde ela tem que dar conta. Por isso que o espírito, o ser humano, tem que ter muito cuidado naquilo que vai ver, naquilo que vai comparecer, naquilo que vai opinar. Porque pode ser que ele esteja influenciado pelos seus processos antigos, ainda não bem esclarecidos, mas que ele dá como informação. Então, às vezes eu não tenho muita certeza de uma coisa, e eu, então, vou dizer aquilo. O filósofo George Hegel, ele vai dizer exatamente isso. Quando você não tem certeza de alguma coisa, é que você não apropriou da verdade daquela coisa. Então, você tem que se apropriar da verdade da coisa em si, para eu dar uma opinião. Enquanto eu não tenho essa apropriação da verdade, daquilo que eu estou me referindo, então eu estou dando um machismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nesse quesito, a consciência vai ficar sem saber o que, de fato, ela vai arquivar dentro dela. O inconsciente vai receber o quê? Vai receber a dúvida? Não, nós temos que buscar a certeza. Por isso foi que Jesus disse assim, olha, seja o vosso falar sim quando for sim, e não quando for não. Por quê? Porque eu estou trazendo para dentro de mim algum tipo de informação. Olha, se eu não tenho certeza de uma coisa, e vou dar aquela opinião, não, é isso mesmo, tem que ser assim, eu estou, então, posso estar cometendo um grande equívoco. Então, eu tenho que me apropriar da verdade daquilo que está à minha frente. De repente, se alguém chega para mim e me faz uma pergunta qualquer, digamos assim, o que você acha do nosso governo atual? Eu tenho que analisar, eu tenho que pensar, me colocar na posição do governante, ver quais são as suas dificuldades, pensar nas suas propostas, ver o que ele tem que, as forças que ele tem que mobilizar para concretizar aquilo que ele deseja. Mas eu não posso ficar dando uma opinião, isso é ruim ou é bom, ou não sei, não acredito. Aí eu estaria dando uma opinião muito duvidosa. É isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Muitas opiniões duvidosas sendo passadas como verdades. Será que é verdade isso que eu estou falando? Essa palavra verdade, ela é muito interessante. E tanto que Carlos Drummond de Andrade, se referindo à verdade, vai dizer o seguinte, olha, a porta da verdade estava aberta, mas só podia passar meia verdade de cada vez. Porque a verdade, segundo Drummond, ela está diretamente relacionada à miopia, à ilusão ou ao capricho da consciência humana. Vejam que interessante isso. E no eixo da nossa consciência, está a proposta de apropriação da verdade como um todo. Nós estamos vivendo num mundo, que é o planeta Terra, no plano físico do planeta Terra, onde o Espírito já tem que se desgrudar daquelas ideias estanques, daquelas forças estanques, sem conteúdos, e que nos induz a superficialidades. É isso que nós temos que nos desvencilhar. Então, se eu vou dar uma opinião, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que ter certeza. Aí, se eu não tiver essa certeza, então eu vou dizer assim, olha, eu não tenho como opinar sobre isso. Na minha cabeça passa esta informação, mas eu não tenho certeza. Temos que entender também que nós estamos rodeados de Espíritos desencarnados, que também estão dando seus achismos. Então, se eu entro na zona ou na faixa vibracional do achismo, todos os Espíritos que estiverem na faixa do achismo também vão falar por nós. Então, eu vou ficar sendo um porta-voz do achismo. Daí que nós necessitamos estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, para que nos firmemos em algum ponto mais esclarecedor. Porque nós estaremos automaticamente enviando para o inconsciente aquilo que nós estamos vivendo e falando, e aplaudindo ou vaiando. Por isso que são necessários os nossos cuidados. E Joana de Anjos vai dizer, do arquétipo ou imagem primordial, básico, portanto, segundo Augusto Byung, emergem todos os demais, tornando-se de difícil classificação, pelo fato de existirem tantos quanto as circunstâncias, pessoas, lugares, quaisquer objetos que tenham força emocional para diversos indivíduos, prologando-se por expressivo período de tempo na sua conduta. Eu gostaria de fazer aqui um comentário, que, sinceramente, nós não vemos isso em livros de psicologia, e poucos livros espíritas falam sobre isso. Para que a gente chegue a uma conclusão disso que eu vou dizer para vocês, nós temos que estudar, fazer pesquisas, pegar, eu estou aqui rodeado de livros, falando para vocês. Muitos livros aqui na mesa, porque precisa que seja assim, para evitar aquilo que eu estava dizendo do achismo. Nós estamos colocando uma tese aqui, que você que está me ouvindo agora, pode ter a sua antítese, isso é saudável. Porque aí depois nós vamos juntar a minha tese com a tua antítese, aí nós vamos formar uma síntese. Isto é uma proposta dialética, uma proposta interessante também do Hegel, de maneiras que, eu vou dizer para vocês o seguinte, a Joana diz que são coisas muito grandes, são muitos arquétipos. Por que isso? Pelo seguinte, quando nós fomos criados por Deus, Ele nos cria de uma tal forma que nós ainda não temos condições para isso, como diz lá no livro dos Espíritos, falta-nos um sentido. Então, nós somos criados por Ele dentro de uma singularidade, ou seja, cada um de nós é singular com Deus. Por isso, eu sou um, você é outro, aquela pessoa é outra, não tem ninguém igual. Então, Deus coloca em cada criatura sua uma marca que é daquela criatura. Então, no processo do desenvolvimento da evolução, aquela marca, vamos colocar aqui bem mais claro, aquele gene único, ele vai reagir de maneira diversa como reage o gene do outro. Porque ele tem essa singularidade, Deus é o todo, é o absoluto, e nós somos partículas desse absoluto. com cada um com a sua formação, com a sua singularidade. Então, esses arquétipos, ou seja, esses eixos de forças que vão promover os nossos crescimentos psicológicos, emocionais, morais, éticos, eles vão seguir exatamente o eixo central, que é a singularidade. Então, pode ser que duas pessoas tenham sido criadas ao mesmo tempo por Deus, e cada uma, vivendo as mesmas informações, vão trilhar situações diferentes, criando arquétipos diferentes. Então, essa é a beleza da criação. Porque se não fosse assim, seríamos máquinas, criadas em série. Mas Deus não faz dessa maneira. Ele faz, cada um com a sua formação, cada uma com a sua estrutura de espírito. Por que isso? Eu penso que Emmanuel responde. Porque ele vai dizer o seguinte, que cada filho é criado por Deus para exercer uma finalidade precípua na criação. Então, essa é a informação do Emmanuel. De maneiras que nós somos criados, cada um de nós, para sermos um dia portadores de valores tais que nos capacitarão a exercer uma função determinada dentro da criação, que só aquela singularidade pode fazer, que só cada um pode exercer. Daí, a força que nos dá de lutarmos pelas nossas vidas, de lutarmos pelas nossas conquistas, de trabalharmos esse arquétipo do herói para vencer todas as dificuldades possíveis, para que gradativamente estendamos, exteriorizamos o nosso ser, a fim de que a gente possa chegar a um nível maravilhoso de olhar lá de cima e dizer assim, eu passei aquela fase, agora eu sou outra pessoa. É isso que os Espíritos nos falam, é isso que a André Luiz nos fala nos seus livros, é isso que a Joana está dizendo aqui, é isso que todos os mentores estão nos colocando quando nos dão aquelas mensagens lindas que a gente lê e acha tão bonito, mas muitas vezes não passamos da superficialidade da informação e pegamos aquelas mensagens e as deixamos como forças estanques. Ah, o Emmanuel fala isso, o André Luiz fala aquilo, a Sheila fala assim, mas a gente não faz a introspecção e apropria aquela verdade. Então fica uma coisa para a gente ler de vez em quando. Agora, se eu apropriar daquela verdade, daquela mensagem, eu estarei o quê? Enriquecendo o eixo da minha consciência. Eu vou ficar por aqui hoje e vamos continuar estudando. É muito interessante tudo isso. Então, se você quiser fazer o seu comentário, se quiser deixar o seu acréscimo, por favor, faça isso e fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus.